Hoje é segunda, 13 de julho, está entrando no ar mais um giro de notícias. TF, e a grana do William Arão, quando o Botafogo vai receber? Talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais. Então nada melhor do que trazer a resposta para vocês, amigos aqui do canal do TF. Caio Canedo, talismã do título carioca de 2010, foi convocado para a seleção dos Emirados Árabes. E com isso, ele é o terceiro jogador com uma passagem recente pelo alvinegro que se naturalizou. Vamos falar sobre isso no giro de notícias. Olha, hoje um recado importante para vocês. Teremos uma live às 19h30 com o candidato à presidência do Botafogo, Durcésio Mel. Será a primeira entrevista com um presidenciável do Glorioso aqui no canal do TF. Os outros candidatos, Valver Machado e também o candidato do Grupo Mais Botafogo, que ainda não foi definido, eles também terão espaço aqui no nosso canal. Que é o canal do TF, o canal feito para o torcedor do Glorioso. Então, marquem em suas agendas. Hoje, às 19h30, o Sérgio Melo será o convidado aqui do canal do TF. E ontem, o Caio Canedo recebeu uma boa notícia, de que foi convocado para a seleção dos Emirados Árabes. E o Caio foi o segundo ex-jogador do Botafogo, que se naturalizou e foi convocado para uma seleção que não é a brasileira. Além dele, o Elkson também foi convocado e está sempre presente na seleção da China. Caio defenderá a seleção dos Emirados Árabes em dois jogos, contra a seleção da Jordânia e a do Tajáquistão. Como os anos passam, né? O Caio brilhou com a camisa do Botafogo em 2010, naquele título estadual, naquele título inesquecível. E ali era um talismã. Hoje, com 29, já é um jogador que virou meio que um sheik, né? Jogou bem no Al Asli e foi comprado pela principal equipe daquele país, o Al Ain, por 23 milhões de reais. Além de Caio e também Elkson, outro jogador cria do Botafogo também está brilhando no futebol búlgaro, que é o Renan Boleiro. Porém, o Renan tem uma situação diferente. Ele precisa de cinco anos atuando naquele país para poder jogar pela seleção. E segundo a imprensa local, ele é muito cotado. Quando ele tiver esse período, ele poderá receber uma oportunidade do técnico local. Mas são histórias bem bacanas, né? De jogadores que saíram do Botafogo e estes, quando saíram, conseguiram destaque fora do país. É o nome do Botafogo. O Caio sempre será lembrado como talismã alvinegro. O Elkson como jogador do Botafogo, quando se refere a futebol nacional. E o Renan, apesar de uma boa passagem pelo Havaí, sempre será lembrado por ser um jogador do Botafogo. Caio voltará para o Brasil tão cedo, porque está com o pé de meia, fazendo o pé de meia lá nos Emirados. Elkson também está na China. É um jogador que, inclusive, não dá entrevistas por causa da cidadania chinesa. Ele não deu nenhuma entrevista depois que foi naturalizado. Talvez o Renan seja aquele com mais possibilidades de voltar para o Brasil. Mas será que ele vai querer voltar antes destes dois anos que ele tem ali de limite para vestir a camisa da seleção búlgara? São perguntas que a gente fica na cabeça. Mas eu desejo sorte para os três. Porque quando eles estiveram no Botafogo, honraram a camisa alvinegra. E agora fora, eles levam o nome do Botafogo para todo mundo. Porque sempre serão lembrados como ex-jogadores do Glorioso. Parabéns, meninos. Boa sorte para os três. E caso você se lembre de outro jogador que atuou pelo Botafogo e está em outras possíveis seleções do mundo, comentem aqui. Porque esse papo é bem bacana para a gente ter no canal do TF. QR Code do SouBotafogo. Entre aqui com o teu celular. Vire sócio do Botafogo a partir de R$14,90 por mês. Ajudem o Botafogo. O Botafogo precisa, olha, de todos nós. Então, QR Code apontado aqui. Entra no SouBotafogo. Vire sócio. E fale aqui nos comentários. TF, virei sócio do Botafogo. Quero saber quantos sócios nós conseguimos aqui no canal do TF. E outra coisa, deixe o like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF, que ele é feito para todos nós, Botafoguenses. Uma das perguntas que eu mais recebo, como eu falei aqui no começo do Giro de Notícias. Cadê a grana do William Arão? Cadê a grana daquele jogador do Flamengo? O Botafogo não vai receber os R$4 milhões? Eu explico nas lives, nos comentários, mas hoje resolvi trazer Domingos Fleury, que é o vice-presidente jurídico do Botafogo, para responder, como está a situação do Arão? Quando o Botafogo vai receber esse valor? Quando esse valor entrará na conta? O Botafogo vai receber R$4 milhões apenas? Ou o Glorioso vai receber mais um montante pela demora? Então eu agradeço ao Fleury pela participação aqui no canal, e ele vai explicar, tim-tim por tim-tim, para vocês o que está acontecendo com o Marão. Muito obrigado pela participação aqui no canal do César. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Com relação à sua indagação sobre como se encontra o processo do Botafogo contra o Guilherme Arão, o que acontece é o seguinte. Após o Tribunal Superior do Trabalho determinar que o Guilherme Arão, o Denis e o Botafogo, em R$4 milhões, com juros e correção monetária incidindo no mês de novembro de 2015, foi quando ele saiu do Botafogo para ir para o Flamengo, após então essa decisão ter sido proferida a favor do Botafogo, ou o Guilherme Arão, os advogados, ou o Guilherme Arão, interpuseram um recurso para o próprio TST, que se chama Embargo de Declaração. É como se, no entender deles, advogados do Guilherme Arão, algum ponto da decisão proferida ficou obscura ou omissa, e então interpuseram esse recurso, para que o Tribunal se pronuncie sobre as supostas questões obscuras e omissas. Só que, na verdade, não houve nenhum ponto obscuro ou omisso. O Tribunal foi bem claro, porque a decisão foi proferida por maioria. Foi dois a um a favor do Botafogo, dois ministros votaram a favor e um contra. Houve amplo debate entre eles, entre os ministros. Então, na verdade, esse recurso interposto pelo Guilherme Arão foi só pagar e a tempo, para impedir que a decisão, como se diz na linguagem jurídica, transitasse julgada, ou seja, se tornasse definitiva, e o processo, então, voltasse ao DRT do Rio de Janeiro para execução, ou seja, para intimação do Guilherme Arão para pagamento em 15 dias, sob pena de multo de 10%. Então, para neutralizar, para evitar que isso acontecesse já de imediato, eles interpuseram esses embargos de declaração, que tem um ritual, o ministro relator é obrigado a abrir vista desse recurso para o Botafogo se pronunciar e só depois julga. Então, Thiago, o que aconteceu? Veio o fechamento dos tribunais por força da pandemia do coronavírus e, portanto, todas as atividades ficaram paralisadas. Então, o fato dos tribunais estarem paralisados impediram o julgamento regular do recurso. Mas eu acredito que, com o retorno gradual das atividades, há uma possibilidade, Thiago, de que em agosto os tribunais superiores voltem a funcionar normalmente. Então, a nossa expectativa, Thiago, é de que no mês de setembro seja julgado esses embargos de declaração, sejam julgados, e, finalmente, o processo retorna ao Rio de Janeiro para que seja o aliviarão intimado a pagar esses R$ 4 milhões corrigidos com juros desde novembro de 2015 até hoje sob pena de, como eu disse, incidência de uma multa de 10% em setembro. A nossa expectativa é que, no mês de setembro, esse recurso será julgado e voltará ao Rio, ok? Então, essa é a situação. Uma boa noite e um abraço. Valeu, Fleury. Muito obrigado. Fleury mandou boa noite porque ele enviou o áudio ontem à noite aqui para o canal do TF. Então, entendam o motivo do boa noite. Aqui no canal do TF a gente não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque vocês assistem o vídeo em qualquer horário do dia. Eu quero saber que horário você está assistindo neste momento o nosso giro de notícias. Então, é isso, gente. Vamos aguardar. A pandemia fez com que as coisas ficassem dessa maneira, mas o que vai acontecer? O Arão vai ter que pagar até um pouquinho mais dessa grana vai acabar entrando um dia ou outro nos cofres do Botafogo, hein? Então, esse foi o giro de notícias de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe o like, inscreva-se e compartilhe nos seus grupos WhatsApp favoritos. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF. Mais tarde, estarei de volta com a live aqui com o Durcésio Melo, candidato à presidência do Botafogo, hoje às 19h30. Recadinhos para vocês. Se vocês quiserem entrar no meu Instagram e no meu Twitter, aqui embaixo. O Instagram está com uma parada bem bacana que eu estou fazendo. Se batermos 40 mil seguidores, vou começar a fazer um vídeo diário só para o Instagram. Isso mesmo, serão três vídeos aqui no canal do TF no YouTube e um no Instagram. Então, conto com vocês. No Twitter, vocês sabem que eu estou lá o dia todo falando, minhas cobrinhas, rindo com vocês, conversando com vocês. E outra coisa, se você quiser ser um parceiro do canal do TF, você tem através do Seja Membro, que está aqui embaixo, o lado do botão de inscreva-se e também do apoia.se barra canal do TF. Você pode colaborar com o canal do TF e ser um parceiro da mídia independente do Botafogo. Então é isso, fique com Deus, vai estar estarei de volta por volta de uma da tarde com o Almoço com o TF. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, fui. Beijo, fica com Deus e até daqui a pouco. Uou!